Levanta, levanta mamarro e levanta, levanta mamarro e levanta, levanta Angola, Empelar já chegou. Vota 8 Empelar A corrupção assustava os investidores estrangeiros. Agora, eles estão a ver que dá para confiar em Angola e essa confiança maior abre novos postos de trabalho para os angolanos. Hoje, quase 500 novos projetos estrangeiros estão a trazer uma nova era de crescimento e a gerar postos de trabalho em todas as províncias de Angola. Com investimentos na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura, na pesca, na mineração, na construção, na educação e na saúde. O governo dos EUA só facilitou uma nova parceria entre as duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 bilhões em construir novos projetos solares em Angola. Outros 40 países estão também a investir aqui, entre eles a França, o Reino Unido, a Alemanha, a China, o Brasil e Portugal, dando forma a mais desenvolvimento para o nosso futuro. Durante os últimos 5 anos, nós acompanhamos as reformas políticas e econômicas do país, o que nos incentivou, nós como investidores, a investir na produção local. O que aconteceu para a comunidade internacional mudar a sua antiga perceção sobre Angola e investir aqui mais de 11 mil milhões de dólares e mais 579 milhões de euros nestes últimos 5 anos? Este é o resultado de uma grande construção. Diferente das outras que Angola está a erguer, esta obra não é feita de tijolos nem de cimento. É uma obra menos visível, mas também muito importante. Ela é feita de valores como respeito à democracia, direitos humanos, a igualdade de gênero e a tolerância política. É também feita da valorização da justiça e do combate à corrupção. A segurança jurídica, a nova lei de investimento privado e a proteção contra a corrupção, hoje, fazem de Angola um ambiente atrativo para os negócios. Com João Lourenço, o respeito à liberdade de expressão tornou-se uma realidade no nosso país. A Angola é hoje membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU e tem relevância na União Africana. A Angola tem assistido à exceção de mais mulheres e mais igualdade de oportunidades para mulheres e homens, não só no governo, mas em toda a sociedade. Em pela E8 Num mundo globalizado, não se constrói um país sem se construir também uma relação de respeito com a comunidade internacional. As ações que fizeram Angola avançar como sociedade democrática mudaram a imagem do país e recuperaram a confiança das outras nações. Estamos a construir um país, um país mais igual e justo, onde os ideais democráticos e os direitos do cidadão não ficarão para trás. Estamos a evoluir como sociedade e como nação. Com as mulheres e homens angolanos, estamos a construir um país mais igual e justo. Hoje vou falar para ti que não sabes escrever. Vou mostrar como é fácil votar. Primeiro, entrega o teu bilhete de identidade ou cartão de eleitor. Depois, recebes o boletim e será indicado o lugar onde deves votar. Então, molhas o dedo na tinta e, em seguida, apertas este dedo no quadrado ao lado da bandeira do MPLA. Depois, dobra o boletim assim. Novamente assim. Cuidado para não manchar, pois isso pode anular o voto. Finalmente, coloque o teu voto na urna. Muito bem. Votaste para Angola continuar a avançar. Votem no João Lourenço, porque é o melhor candidato. Votem no 8. Vote no 8. Vote João Lourenço, vote em Pela. Vote no camarada João Lourenço. Vote no 8. Vamos votar em João Lourenço, porque ele está a garantir o desenvolvimento das empresas nacionais. Nessas eleições, o voto é o 8. Benguela prepara para amanhã uma grande festa. Vamos todos participar do comício do MPLA. Roda não é pela base do desenvolvimento. Amém.